Amor, Te venceste, o véu, Te rompeste, a tumba vazia agora está O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e viva está O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e viva está Quoração O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e viva está O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e viva está Bring it down Tag! Tag! 6! 6! Hold the 4! Bring it to the 1! 1! 1! 1! 2! 1! 2! 1!